Já mata mexendo em tudo ali, pra botar aquela pressão do Michael Mato. Fina, a Gillette semi-perfeita ali do bairrinho. Já matou, vamos buscar o 4 aqui. Matou muito bem no pé, essa bola vai subir a branca lá em cima. Mata colocando. Que puxada linda do bairrinho. Agora é só rolar esse 6 na boca. Ele já tomou. Bate ele embora pra todos. Michael. E dá a melhor que tava bem. Realmente. É um mago nessa bola aqui. Vai ter que sair por tabela aí. Nossa, saiu o Alessandro daqui pro tiro mais. Agora o Michael fecha. Salve, salve sinuqueiros. Chega dando aquela arregaçada no like. Segunda partida em andamento e o bairrinho já começou com tudo. As bolas ímpares são do bairrinho de Mauá. E o Michael então vai ficar com as bolas pares. Esse é um jogo sem castigo. Vacilou o outro tranco. Mata e coloca toda hora aí o bairrinho nesse jogo. A colocação e a inteligência é o que manda nesse jogo. Agora o bairrinho vai tentar acertar a gaveta aqui. Oito. Sobrou o tiro pão. O bairrinho só tem duas bolas. Já matou a primeira. Quase caiu a bola do Michael e tem a bola rosa. Agora o bairrinho. Vai ter que jogar nessa gaveta. Muito difícil. Que perfeição a gaveta que acertou o Michael. Vai pro tiro da vitória. Impressionante o que fez o Michael. Tiro pra fazer dois a um. Passar frente novamente o bairrinho. Na veia a bola do bairrinho faz dois a um na cabeça do Michael. Tá pifado o bairrinho na série. O bairrinho tá tranquilo, tranquilo aí no jogo. Desenviando bem a sua colocação e tápica. Nossa. Que gaveta inesperada ali na cabeça do Michael. Se pegar bem já vai pra trancar o bairrinho. Que mexida. Sensacional. Olha o seguidão. Vai preparar na cara esse dois. Uma trancada maravilhosa. Que trancada. Fecha a sério o bairrinho. Como é que vai ficar então com as bolas pares. Sequência na tacada aí. Mataria desenfreado do Michael. Nossa senhora. A colocação pegou na veia. Já considerou um a zero pro Michael nessa série. Começa diferente a série. Já mata mexendo em tudo ali. Vai botar aquela pressão do Michael. Uma fina agilete semi perfeita ali do bairrinho. Já matou no buscar o quatro aqui. Matou muito bem no mesmo. Agora vai subir a branca lá em cima. Mata colocando. Que puxada linda do bairrinho. Agora é só rolar esses seis na boca. E ele já foi rolando e matando. Matou lá pra vir mexendo aqui. Não mexeu mais. Se lamentou. É uma tacada. Aquela é curtinha. Vai pescando o Michael. Tem que acertar o fino. E ficar em posição de sinuca pro bairrinho. Acertou a sinuca. Que tacada. Impressionante do bairrinho. Vai pescando o Michael. Tem que acertar o fino. A bola que tava aberta. Realmente. É um mago nessa negra o bairrinho. Vai ter que sair pro tabela aí. Nossa. Saiu ajeitando. Vai ter que ir pro tiro o Michael. Ótimo. Passou. A bola o Michael. Fecha. A primeiro bairrinho. Passou o 15 ali. Se acertar. Vai virar na série o bairrinho. Caiu. Câmera letta. Vira na série o bairrinho de Mauá. Se lamenta muito. Sentindo a mataria do bairrinho. do Michael. Um momento tenso no jogo. O bairrinho ganha a primeira série. Tá ganhando a segunda série também. E o bairrinho vai minando taticamente. Todas as jogadas que o Michael tem cheira de frente. Vem como é que vai reage o Michael. Nossa. Agora está em apuros. Michael de Teixeira de Fritas vai jogar nos pau com o bairrinho de Mauá. De taqueira. Mas tá pela bola par, o Baianinho pela bola íntima. Sai por tabela, o Baianinho secou de bola, o Baianinho de Mauá. Cê tá louco, tá esquisito o jogo. Dois aviões jogando sinuquinha, dois dos mais fortes do Brasil. Nossa, como tirou essa bola 9 do Maicon, o Baianinho. Perfeita a tacada do Baianinho de Mauá. Muito perfeita essa colocação do 13 do Maicon. O jogo tá extremamente técnico e fantástico, como tirou o 15 do Maicon ali. Tando a menor. Tando esse 15 pra dentro da boca de novo impressionante. Que qualidade, deixou as duas bolas na caçapa que tacada perfeita do Maicon. O Maicon. O Maicon escolheu dar direta na do Maicon. Direta? Deu as duas. Direta. E sobrou a outra gilete pro Maicon fechar a série. Estão empatados de série agora que são elas. Série desempate aqui, vamos ver quem é que tem mais dinheiro agora. Alguém vai sair com o dinheiro e é nessa série. Não tem mais pra onde fugir. Acabou suicidando ali o Baianinho de Mauá. Eita, cara. Matou. Matou um bolaço, Maicon. Vou matando a do Baianinho. O Baianinho vai ter mais um tiro. Matou. A bola do Baianinho. 1x0 do Maicon. Nessa série é decisiva. Tá. O Maicon tá pensando nesse outro fone. Meu Deus. Esquisito de peça. Que puxada com o Taqueira. Não é fácil, não. Meu Deus. 2x0. Joga demais de Taqueira o Maicon. É, Maicon já tá pifado na parada aí, Baianinho. Aburos aí dando as duas menores pro Maicon de Taqueira. E o Maicon carro com um avião com a Taqueira, hein. Rola com perfeição a 9 na boca, o Baianinho de Mauá. Rola com perfeição a 9 na boca, o Baianinho de Mauá. Que fina, bem dada do Maicon nessa bola. Vai matar do meio, posicionando o 14 e vai cozinhar trancada na parada. Se acertar, fecha a série. Irru, Maicon de Taqueira de Peita. Dá chance pro Baianinho de Mauá. Bela matada do Baianinho. Foi protegendo a Branca aqui. Se não sair do prego, já vai perder a série o Baianinho. Segou de bola. Ganha, sério, baianinho. Ganha, sério, baianinho. Ganha, sério, baianinho. Iiii, jogo do jogo, Baianinho. Não é que enjoua um progôr desse. Você parou, você parou, você parou. Não existe um progôr desse. Não existe um progôr desse. Eu não, não, não. Eu não. Eu não. Eu não.